Fala, player! Beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. E após 16 anos de desenvolvimento, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, a gente tem agora a oportunidade de jogar Metroid Dread. Beleza? Vamos começar aqui. Galera, 16 anos, hein? Vou explicar um pouco mais pra frente. Vamos ver aqui a historinha. Meu inglês é péssimo, então, player. Me perdoe, isso eu não consegui ler direito, tá? Um organismo flutuante que drenava energia de sua presa por meio de contato físico, Metroids foram originalmente criados por Chozo, nomeado após sua guerra final. Seu valor como uma arma biológica desencadeou várias crises e, como resultado, todos os vestígios delas foram eliminados. Eles agora estão extintos. Então, o que acontece? Pra quem não sabe, Metroid, ele é um... um ser vivo, né? Uma arma biológica, um parasita. Um organismo parasita gelatinoso nativo do planeta SR388 poderia absorver o DNA de seu hospedeiro vivo ou morto e replicar a forma ao infectar um hospedeiro vivo. Ele pode acessar memórias do hospedeiro. Memórias do hospedeiro. Os parasita X não eram movidos pela emoção, mas por uma necessidade instintiva de replicar e espalhar hospedeiros cada vez mais fortes. Sua incapacidade de ser controlada os marcou como ainda mais perigosos do que seu único predador, os Metroids. Como os Metroids também foram extintos. Então, galera, o Parasita X, ele aparece no Metroid Fusion, tá? Num jogo anterior a esse que saiu pra Game Boy Advance. Vai animar, meu. A arte desse jogo tá sensacional. Ele tá falando um pouco da história, né? Um resumo da história do passado aí de Metroid. Exatamente o Fusion. Acho que é isso. Acho que é o Fusion. Sem Metroid sobrevivendo no país SR-308, ele foi infestado com o X, né? Com o X, com o Parasita X, capazes de imitar qualquer ser vivo sem saber... Sem saber disso, eu coloquei... Eu coloquei o pé no planeta e fui infectado e quase morri. Alguma coisa assim, já estamos falando, né? Animal. A única coisa que me salvou foi a vacina criada a partir do DNA do Metroid, que também me deixou excepcionalmente capaz de me opor ao X. Essa habilidade era testada imediatamente quando fui pro laboratório especial biológico na estação de pesquisa para investigar um sinal de pesquisa para investigar um sinal de perigo. É resumo mesmo. E é a clone, né? Ele imita. Acho que é isso. Lá, lutei contra muitas formas X poderosas, incluindo o SA-X, que era o X me imitando, é o clone dele, não é clone, né? Mas imitando com a sua armadura, com força total. Eu, eventualmente, eliminei a ameaça e depois pesquisou uma estação e uma colisão com o planeta, alguma coisa assim. Entrou em rota de colisão. Depois disso, depois disso, foram só memórias. Só assim pensamos. Justamente quando parecia ter acabado, a Federação Galáctica começou a transmissão de um vídeo misterioso. Eles mostraram o X, né? Estava vivo e selvagem. Depois, através de análise de um vírus surreal, e mandar suas... Enfim, a mensagem foi desconhecida, e foi rastreada por um planeta em particular. Cara, que da hora isso. Ele era chamado de ZDR. Se o X tivesse alguma forma escapado da extinção lá fora, eles representariam uma ameaça para a Galáxia. E a Federação Galáctica despachou uma equipe para investigar alguma coisa assim. Ah, o robôzinho que apareceu lá no trailer, né? De lançamento. O MMI é um grande robô de pesquisa projetado para capturar amostras de campos e extrair seu DNA. Sua incrível mobilidade e revestimento protetor, feito de um material mais forte do universo, praticamente garantiu o sucesso da missão. É isso aí. Mas, mas não longe, mas assim que eles chegaram, a comunicação foi perdida. Eita. Olha que da hora. Top, mano. Meu, e hoje... Nossa Senhora. O que está acontecendo com o ZDR? O planeta está realmente infestado do Parasita X? Eles são imunes aos parasitas? Cabe a mim ir lá e descobrir. Isso aí. Caraca, velho. Que da hora. E aí E aí E aí Chegando à atmosfera, estamos perto, em breve chegaremos à atmosfera, algo assim. Alguma coisa da missão não está apropriada, acho que é o ADA, que é a inteligência artificial da nave que fala com ele. 3, 2, 1... Cara, aí eu fico imaginando, né, um Metroid desse, a 4K60, por exemplo. Cara... A Nintendo, não sei porque ela ainda vacila, né, na questão de hardware, né. Tem uma das melhores ideias do jogo, mas peca em tecnologia. Mas está clara a proposta, tá, isso é o que eu gostaria. É engraçado, cara, porque parece que ela... Ela... A armadura está com cor diferente. Alguma coisa para ela conseguir recontatar, caso tiver algum problema, algo parecido. Está vendo a armadura dela? Até aí está normal, né. Laranja... Branca... Dourada, no caso, né. Já é um boss logo de cara. Caraca... Caraca... Pera que o cara usa arma igual o... O canhão igual ela, velho. Ih, mano. Caraca... Uh-huh. Sendo homem... Já regalou o Zon. Aí, ó. Tá vendo o mundo? Olha a cor da Switch dela, da armadura. Será que foi aquele robô que fez isso, cara? Avisou em primeira pessoa. Putz, animal. Os jogos em primeira pessoa, né. Que saiu para Gamecube, para... Ah... Já estamos em Gameplay. Os jogos que apareceu o capacete ali em primeira pessoa, é do Metroid Prime, que é... Um outro... São um... Spin-off, vamos dizer assim, da série, né. Cara, isso aqui não abre. Ó, tenho 15 mísseis ali. Falando um pouco da jogabilidade. Tiro, né. Tô jogando com o controle aqui. Tiro... Tiro o Y. Pulo o B. O L2, ele rola. Ele ainda não faz. O LB, ele... Tem essa mira aqui. Animal. E o... E o... E o X, ele dá essa... Esse melee aqui. Sure, you can. Sure, you can. Sure, you can. Beleza. Para cá não tem nada. Vamos para a exploração. Cara, o cenário tá bonito. Opa. Só tenho 99, como de costume. Beleza. Tá, para apertar ZL para... Cara, bem legal essa dinâmica aqui. Ah, ele atira ainda. Ela atira. Não. Opa. Cara, o... Como que é maluco, né. Você ficar com o Y apertado para ele carregar. O tiro. Deixa eu pegar aqui um... Não dá para fechar. Opa, beleza. Ah, isso ele recarrega os mísseis. E parece até a... A imagem daquele cara que a gente encontrou, né. E aqui só quando a gente pegar a bolinha. Ela coloca a mão ali, ó. Para apoiar. Haha, que da hora. Opa. Opa. Ué, por que os de baixo não abriu e esse abriu? Ah, esse é mais claro, é isso? Bom, beleza. A gente vai descobrir. Opa. Encaixou o negócio ali. Uploading data. Lembrando, o jogo não tem em português, tá player? Então... A gente vai ter aqui, né. A gente vai ter aqui, né. A gente vai ter aqui no... É dizendo que ele acessou a estação de... A rede, né. Muito bem. A gente viu a sua... Os seus sinais vitais em videolog. Quando, enfim, foram É, descobriu Alguma coisa diferente nela Possivelmente deve ser por causa da Switch E fizeram uma análise completa, enfim Então, essas mudanças Pelo que eles veem, causaram algum tipo De mudança Deu umas habilidades pra ela, né Ela pode chamar isso de Fiscal Amnésia É, isso trouxe Pra eles Eu não sei o que dizer o que é Estão checando a federação, a database e tal Contra o vídeo O vídeo, logo, sei lá Isso parece que tem a ver alguma vez com Teve alguma coisa a ver com esse tal de Choso Com o Choso E os ataques ainda não foram identificados Claramente Então a prioridade é ela voltar Tem que conseguir voltar pra nave Essa situação é precária E pra você confiar nos seus instintos, né Vamos lá Então o objetivo é subir pra superfície de novo É, e pra isso ela vai encontrar, né Vários elevadores Passagens Pra conectar tudo isso Pra conseguir subir Na realidade ela tá falando com o Adam Que é o mesmo que tem na nave dela, né Então ela conseguiu meio que fazer o upload aí Do Adam Então a nave tá marcada no mapa Cheque você mesmo É, aqui dizendo que ela vai No que ele comentou anteriormente O traje, o traje dela vai mostrar, né Enfim, vai dar indicador se ela tá numa área Que é uma área que é hostil, por exemplo Né Que possivelmente deve ser quando Deve ter altas temperaturas, né De calor, esse tipo de coisa Então é o que ele tá complementando Pra você não entrar em alguns lugares Né Scarlet Underground É abaixo do solo Sem Com a Com a armadura básica Tá, Underground Interference Tem alguma coisa de De Prevenir Alguma coisa assim Não é prevenir Mas Transmissões de rádio Pra checar Na Na rede Pra procurar algo nesse sentido Na inglês é a beleza, né Vamos salvar o progresso Ah, top Cara, tá muito top esse uniforme Opa, então a gente já consegue A gente vê o dali Então a gente vai pra cá Esse meu controle tá meio ruim Mas beleza É, aqui eu não consigo abrir Não adianta Use o Contra-ataque de melee No momento certo Pra dar um parry Em certos ataques Você aperta o X Aperte o X Pra dar o contra-ataque agora Olha Olha que animal, velho O que eu faço? Ah, ele fica meio Opa O bicho fica meio Tontão Ah, ele dá o melee E já se prepara Pra contra-atacar Exatamente isso Ah, corti isso, hein Hum Esse aqui tem alguma coisa? Isso não faz nada? Ele não faz nada Beleza Energia full Ah, então Quando o bicho brilha ali Isso que é melhor Que o bicho brilha Cara, ele dá muito mais Ele dá uma recompensa maior Ah, safado Boa Pra cá A gente não consegue ir Beleza Cara, trilha sonora Então, pra quem não sabe O segundo jogo Opa Vamos aumentar a capacidade aqui De mísseis Show É o segundo Opa O segundo foi lançado Para Para o Game Boy No Troid 2 Pra Game Boy O terceiro Foi o Super Metroid Que é o jogo mais aclamado De toda a série Que saiu pra Super Nintendo E noventa e seis Noventa e quatro Eu acho E agora, mano Esses são os robôs, né Um MMI Um ataque de um MMI Pode ser Pode ser, né Contra-atacado Personando um X No exato momento Do Flash No entanto O timing É muito difícil Pra você acertar Enfim Isso faz Meio que Isso faz Desesperador Opa Ah Banado Pelo jeito Acho que não dá É Foi o que eu imaginei Pelo jeito Não dá pra Pra matar ele agora Ó O bicho ainda escala Ah não Tá com a patinha quebrada Fica isso, lixo Mano O que que eu fiz? Que burro, né Na verdade É continuar Eu que fui teimoso Querendo Saber se já dava Pra matar o bicho, né O jogo tá me dizendo Não Segue em frente Não Segue em frente Eu não Idiota Vamos ver se a gente consegue Pular essa parte aqui Acho que dá pra pular Opa Agora Agora a gente Quando a gente acerta A gente comemora Quando a gente erra A gente aprende Então a gente aprendeu E vamos Embora Que sorte a nossa Que sorte a nossa, hein Vambora Cara E tem um jogo Joguei um jogo recentemente Não sei se todos Tiverem a oportunidade De jogar Se não Pelo menos Leia a respeito do jogo O Returnal Cara Tem uma galera Que Tem a linha De jogos Metroidianas Porque o Metroid Ele influenciou Muitos outros jogos Não só no formato 2D Que é esse formato Que a gente tá jogando aqui Deixa eu ver Opa E E aperte Aperte o R Kamehame E o que acontece O Returnal Cara Ele é muito Super Metroid Que é um jogo exclusivo De Playstation 5, né Ele é muito Super Metroid, cara Opa Mudou a mira laser Aqui É o mesmo botão Da mira laser Normal Só que Olha que da hora Ah, mano Gostei Top Não dá pra matar Esse bicho normal, não Esse bicho não, né Esse Na realidade Não, não tá Agora ele tá offline Beleza Posso andar Livremente Mas, cara Muitos jogos, né O Metroid Ele inspirou Muitos jogos, cara É absurdo E um dos jogos Que, meu Sem dúvida Foi inspirado Foi o Returnal Que é um jogo De uma mulher Também Que tem a Armadura Que evolui Que a armadura Também evolui bastante Principalmente Esse esquema De exploração De você ir e voltar Vamos salvar O game Cara Muito bom Eu quero ver Só na hora De pegar Algum Item novo Para evoluir As habilidades Da Samus Que não tem Nada Mais um Bicho Aqui Cara Já vim Daqui Tem alguma Coisa errada Será Esse mapa É demais Bom Acho que A gente Tem que Voltar Mesmo Para Tocar Bom Nem sei Se era Para Fazer Isso Mas Ah Eu acho Que sim Porque Senão Eu não Conseguia Pular Aqui Abriu Mais um Pedaço Do mapa Quer dizer Não abriu Nada Bom Opa Bom Isso aqui Não dá Para avançar Isso aqui Não dá Para fazer Nada I Mano Só na Moita Camperando Mano Corre Isso Quer dizer Corre É Sem chance Mano Mano O Bicho Tá Vindo Bicho Não O Robô Para Acá Para Acá Para Onde Eu Vou Acho que Dá Na Mesmo Opa 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 Caramba Nossa Nossa Velho Bicho Tem medo De Água Cara Ah Consigo Voltar Beleza Mas aqui Eu não consigo Porque não tem Uma power beam Beleza Cenário Bonito Vamos embaixo Primeiro Ué Tem É Ele não deixou Enfim Não deixou Entrar aqui Por algum motivo Mas não tem Problema Aqui também Não dá Para fazer Nada Opa Pelo Menos Foi para 19 Aqui Eu não Consegui Entrar Enfim Talvez Alguma Melhoria No Traje Olha Que Da Hora Velho Florescente Olha o Jarvis Fez upload Beleza Tá dizendo Que o E MMI Que é o Se roubou Aranha Se roubou Que parece uma aranha Ele foi Hackeado Então eles estão Tentando capturar A gente Quer dizer Que ele consegue Escutar a gente Dentro de um raio Uma zona Ele consegue Escutar a gente Ou a gente Fica indetectável Ou o cara Baixa a gente Dizendo que a gente Consegue Meio que É Dar um Dar um Hack Ali No 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 MMI Mas a gente Precisa de um Protocolo Pra conseguir Fazer isso Né Ou seja Ou seja Ou a gente Foge do bicho Ou a gente Não vai avançar Legal Não vai avançar É É o que ele estava falando 99% Dele te matar Se ele te capturar Enfim Sai fora Né Escapar E achar uma saída Que eu acho que é aquela área Mais Mais Meio esbranquiçada Do mapa Né Aquelas Alas Meio esbranquiçadas Bom Aqui não dá pra entrar Daqui eu vim Daqui eu não entro O que resta pra gente É aqui Bom É Não vou conseguir Enquanto não tiver A power beam ali Mas aqui A gente já consegue Acessar Ó Eu acho que é nessa tela Aqui ó Que fica esse ecozinho Esse eco Né Cozinha é embaçado Mas esse eco Que tem o E E M M I Vim daqui Opa Aqui eu consigo fazer o que Isso aqui Me ajuda Ah Meus recursos já estão Em capacidade máxima Então obrigado Por nada Aqui Eu já vim Beleza Aqui eu tenho que ir pra lá É pra lá mesmo Né E Com certeza Que eu vou encontrar O desgraçado lá Aqui não tem nada Vixe Mano Mano Puta Puta Ele tá aqui Puta Não adianta Não tem um negocinho Que que é isso aqui embaixo Que que é isso aqui embaixo O que que é isso aqui embaixo Ai caramba Oh Olá Caraca Onde eu vou Pra lá Não consigo Pra lá também Não consigo Abre aqui Doido Mano Isso é difícil Cara E assim Ele pegou Já era Se ficar Nossa Caraca Bom Onde eu tava É pra cá Cara Vai ter que fugir Do bicho Vai ter que fugir Do bicho Acho que é aqui Olha lá Ele escuta A gente Mano Desgraçado Ele escuta Mas ele não sabe Ele ainda não me viu Ele tá me caçando Mas ele ainda não me viu Isso aqui não dá Ô caramba Beleza Onde eu vou Ah não Tem aqui Mas não sei porque Tava fechada a porta Ai Consegui escapar Ah beleza Cara Toda a essência Né Do 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 Metroid Então eu tava comentando ali Né Que o terceiro jogo Foi o Super Metroid E o quarto jogo Da série Foi o Metroid É Fusion Né O Metroid Fusion Tem dois Super Metroid Por Game Boy Advanced Que são muito bons também O Metroid Zero Que é o Metroid Que é o primeiro Metroid Do Só que um pouco Readaptado Que saiu pra NES Tá Então é um remake Do Metroid O Metroid Pra quem quiser curtir Pra quem quiser jogar a série Opa Tem uma energia ali de Ai caramba Eu não consigo pegar Ai que droga Beleza Cara A parte mais legal do jogo É esse bichinho aqui Né Dá o control É muito bom isso Muito satisfatório Ali eu não vou conseguir Entrar eu acho Ali eu acho Acho que eu não vou conseguir Entrar Bom É Enfim Metroid é assim né Você sabe Que não adianta Ficar insistindo Numa coisa que Você não consegue Pela terceira vez Porque não vai Ah ele não pula Verdade Tem que diminuir A água Tem que diminuir A água Olha que da hora Ela andando Embaixo d'água Esse cara Sério E aí o que acontece Por que que eu falei Que Metroid demorou Esse Metroid Dread Demorou 16 anos Pra ser feito Ah Já diminuímos a água Porque na realidade Ele era um jogo Pra sair Pra Nintendo DS Mas O produtor Chamou Se eu não me engano Na época Ele falava que O O O O console Não tinha ainda As especificações Necessárias Pra ele Fazer o jogo Rodar Não tinha tecnologia Atual na época Não tinha tecnologia Que ele gostaria Na época Pra Oferecer a experiência Do jogo Que ele tinha em mente Tá Então foi esse o motivo Por isso que demorou 16 anos né Ele foi Ele começou A história Tava praticamente pronta Mas ele começou O desenvolvimento Aí parou Começou do movimento Parou Tivemos o aumento Do mapa Aí vamos salvar o progresso Ele teve E aí chegou O Nintendo Ah O Switch E aqui Bom Vou subir Porque eu não sei Se eu vou Ah Trouxa Beleza Beleza Ah velho Tô pegando esquema Do negócio Ah lá Pegamos Tá vendo Tem que pensar Ah velho Metroid 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 Idas e Vindas Na batida Do amor Beleza Dá um mergulhinho Ela nem Ela nem dá o slide Embaixo d'água Oh caramba Nossa senhora Usava disso tudo Ele tá lá em cima Caramba Vamos ver se Dá pra entrar aqui Ali Conseguem vir também É aqui embaixo Com certeza Ali não O que que é isso aqui Beleza Ah agora Dá pra Ah Dá pra descer aqui Show Não acabou ainda Já vem nessa 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 parte Do mapa Acho que não Não Já tem Tudo Metroid Cara Tem que tentar De tudo Tem alguma Coisa aqui Oh Bicho Bicho sorrateiro Não dá pra Passar aqui Precisa da Da bolinha Deixa eu encher aqui O roxinho é vida Né É isso aí Vamos pra cá Opa Mais um bicho Diferentão Vou aqui Ou vou lá Ah Agora sim Tchau Trouxe Isso aqui não abre Tá vendo Ele é mais escuro Ah Papai Que da hora Vai Essa musiquinha Que eu falei Essa musiquinha Velho Essa musiquinha Era Nossa A glória Charge Beam Agora sim Papai As coisas Começam a ficar Mais interessantes Não Que até agora O jogo Não tenha me surpreendido Mas Isso é muito bom Ficar com o dedo Dolorido Segurando o Y A opção aqui Ah Tá explicado Agora Zé Essa aqui Que abre Né O míssil Deixa eu ver Isso aqui Deixa eu ver Se muda alguma coisa Ah Ele também Ele também Fica com o negocinho Ali Ó Top Peseira Bom Aqui a gente Não veio ainda Ah Mas cara Aqui Outra parte Do mapa Ah Boa É a parte Do mapa É o centro A gente veio por aqui Na realidade Né É aqui Que a gente Estava Quando tudo Começou Exatamente Olha o Olha só O rolezinho Que a gente Deu Já Beleza A gente Precisa Destruir Aquele Aquele Bicho Lá O M E M Onde a gente Vai A gente Consegue Abrir Agora Algumas Portas A gente Consegue Abrir Aquelas Portas Que a gente Não conseguir Abrir Não sei Se é Essa A gente Vai ter Que abrir Algumas Portas Opa Opa Frio Frio Essa Não vai Essa Não rola Aparece Aqui Uma cor Mais escura Azul Escuro Aqui Não rola Então Vamos voltar Vamos Já Equipar Aqui O jogo Está ficando Legal Não dá Para subir Ali Ali Também Não dá Vamos voltar Ah Ele mata Isso aqui Também Isso aqui É legal Caramba Também Não dá Aqui Ué 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 Ah Vagabundos Quando a gente Tem que ir Aqui Para cima Não é Também Não é A gente Vai ter Que voltar Aqui Por baixo E voltar Por aqui Beleza Acho que a gente Vai ter que Passar Lá Com A gente Vai ter Que voltar É Vai ter Que descer Beleza Isso é muito Bom Vem Para cá É O caminho De volta Caminho De volta Porque a gente Vai conseguir Abrir Algumas Portas Que a gente Não estava Conseguindo Abrir Bora Essa Aqui Olha Abrimos Ai Caramba Mais uma Consegue sim Bom Isso aqui É Importantinho Nossa Senhora Isso é Muito Bom Aqui Olha Isso É O Power Beam A gente Não Consegue Subir Ali Não Vem Deixa eu Dar uma Milizão Em você Boa Tchau Tchau Mano O jogo Fica bem Dinâmico Esse Negocinho Aqui Também Ajuda Bom Vamos ver Onde a gente Está Aqui Acho Que Para Acá Não Tinha Mesmo Para Onde A gente Ir Para Onde A gente Ir Porque Para Lá Não Tem Porta Possivelmente A gente Vai Avançar Aqui Para Cima Beleza Acho Que Aqui Eu Não Consigo Subir Não Salvar O Game Salvar O Game 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 Para Acá Não Tinha Vindo Também Ou Eu Tinha Ué O Que Aconteceu Ah Não Tinha Vindo Não Galera O Player Eu Dormindo No Barulho Achei Sem Querer Uma Metroid Assim Né Você Acha Sem Querer Tem Alguém Observando Nós Gostando Disso Não O que não é? Pelo da manhã é rápido, né, velho? Ô, desgraçado. Cara, agora eu não sei pra onde fica aqui, velho. Pior que... Olha, errada, ó. Beleza. Cara, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mano. Aqui não entra mesmo. E pior que eu acho que eu não consigo voltar lá, não. Eu não consigo voltar. Vamos ver onde nós estamos aqui. Bom, vamos ver. Opa. Marcar seleção, não. Vamos ver. Talvez era pra cá mesmo, né. Não. Ah, tem um negócio aqui, ó. Uma porta que a gente não tinha conseguido abrir. Tá. Fechado. Bom, pelo menos achamos aqui um... É estranho ter uma sala fechada e nada. Ah, safadinho. Sai da minha frente. Aqui não, querido. Agora a exploração tá começando a acontecer. Olha lá, vai, ó. Sabia. Aqui, ó. Tem uma telinha pra tirar nossa paz. Pra gente sair correndo igual uns desgraçados. Ó, tô sentindo um pouco de calor aqui já. Olha aí sua portinha. O que vocês acham? Como que tá? Ah, sem chance. Não. Não. Pronto. Não, legal, cara, que a energia não tá escassa no jogo, né. Dá pra... Dá pra você arriscar bem. Beleza. Isso aqui... Esse save game tá da hora, mano. Tá da hora. Bom, agora aqui... Deixa eu ver só um negócio. Ali eu não consigo entrar. Ah, mas ali é o... Ah, caramba. Eu não consigo ir, né? Não consigo avançar por ali. Beleza. Voltando. Aqui não dá pra entrar. Opa! O que temos ali? O que que é isso? Ah, o... 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 o fluido termal foi redirecionado. Alguma coisa assim Ah, boa A gente não abre as portas só com a arma Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima Boa Então a exploração continua Cara, mas Beleza Ah, eu voltei pra aquele mesmo lugar, beleza A gente só voltou Só que agora essa porta tá aberta Tá, aqui acho que não tem mais nada o que fazer É, pra cá, player Acho que não tem mais nada o que fazer não Vamos voltar Ah, e essa porta aqui não vai abrir não Tem que falar com o Jarvis Uploading data There was no record of your assailant in the Federation database However, there are records of which was a warrior tribe There is a strong possibility that you are connected Dizendo que não tem Não há gravações Registros Da federal Da data Da base Da database da federação Mesmo assim, né Que seja Há alguns registros No Chosen Warrior Trib Tribe É uma grande possibilidade De De serem conectados Cara, aqui não entendi nada É Ah, não entendi Eu não vou arriscar A situação permanece Não parece clara ainda Parece meio nubulosa Mas a sua prioridade Não é Carregar Você deve retornar Para a tua base A nave É Enfim, tá dizendo que enfim O objetivo ainda é voltar para a base Que não tem muitas informações Para evitar O E MMI E E É isso Tá, nossos recursos já estão cheios Cara, como que a gente Tem que evitar o bicho Se o no caminho é para cá Para lá não consigo Ai, caramba Eu vacilei, né Nessa eu vacilei E pior que esse não tem Talvez não, velho Difícil Escapar dele Mas beleza Bom, a gente está aqui pelo menos Ah, essa porta a gente não foi ainda, né Quem sabe a solução não esteja aqui Ai, desgraçado Ali está ali em cima Mas não vou entrar ali Porque da última vez que eu fui ali Opa Eu só me ferrei Vou seguir essa lava aqui, ó Vou seguir o negócio Ah Ai, caramba A gente vai ter pulado Onde que é aqui, velho Achei sem querer Um boss Vou acabar com tudo Meus mísseis aqui Opa Opa, funcionou Perdendo a vida A toa aqui Opa Esse negócio dá item Só não posso Opa 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 O que está acontecendo Pior que ela pega alguma coisa Algum poder do negócio, né A energia da central Da unidade central Transforma O cannon, né A arma Em um omega cannon Opa 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 Aí sim Omega cannon blaster online Omega stream online Então são dois agora O que que muda O que que muda, patrão O que que muda O misto está igual Hold Hold L Mira O modo mira Ah E aí você escolhe E segura Opa Ah Isso aqui é para derreter a armadura E depois o Kamehameha Segurar o R Bal Vem filhão Acho que agora vai Será que é assim? Ah É sim Só preciso saber onde o bicho está O bicho está ali Acho que aqui dá para pegar ele Mira certo animal Mira certo animal Ah Consegui velho Nossa Eu consegui Dar o counter no cara Ah Agora você não escapa Esse controle está ruim para caramba Para mirar Morre Morre Ah Pai Prendi direitinho a lição Boa O que eu consegui agora? Do primeiro ela não pegou nada, né? Não pegou nenhuma habilidade Que habilidade ela pegou agora? Nossa Pai Spider Magnet Acred Sabe o que eu acho? Para subir naquelas paredes azuis Ah Sabia Isso permite que Açamos ataque Paredes magnéticas azuis Ah Aí sim Agora Bora explorar E aí player O que vocês acharam Dessa gameplay O que vocês acharam do game Já está dando uma hora de gameplay Praticamente Espero que vocês tenham curtido Eu achei o jogo sensacional Toda a essência do Do metroid Estão nesse jogo Com muitos elementos novos Inclusive Cara É jogo Para Entrar no top 10 Aí hein Do ano Beleza? Player Vou ficando por aqui Se vocês querem uma série do jogo Comentem aí Coloquem no comentário O que vocês Vocês querem Uma série ou não Que a gente continua a partir daqui E se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Dê aquele like maroto Para ajudar bastante o canal Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu e Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri